Marina Rui Barbosa perdeu um anel de diamante. Caríssimo! Não, porque diamante é caríssimo. Sabe quanto é esse anel? 160 mil reais. E foi onde? É um anel raro, tem um rubi, todo cravejato de diamante. Xiii! Em ouro branco. E foi onde que ela perdeu? Ela tava numa festa chiquérrima. E aí ela perdeu esse anel, gente. Um funcionário que achou a joia, ele foi demitido. Ah, acharam a joia? Eu vou contar essa história pra vocês. Gente, que treta, que treta. Tá rendendo bastante nas redes sociais, tá? Fica melhor. Vem comigo, olha só. Gente, a Marina Rui Barbosa foi a uma festa chiquérrima em São Paulo e teve esse contratempo. A atriz tava com um look caríssimo da cabeça aos pés. Ela estava de luvas e usou um anel de diamantes com rubi por cima da luva, sabe? Aí você já viu, né? Cumprimenta a gente aqui, tira a foto ali. O anel escorregou e a Marina não percebeu. Agora, imagina o desespero quando ela se deu conta que tinha perdido esse anel de 160 mil reais. Aí, o que que ela fez? Ela ofereceu uma recompensa de 10 mil reais pra quem encontrasse a joia. É, agora se a recompensa era 10 mil, hein? Pois é, ela tava que tava, hein? Ó, a Marina Rui Barbosa contou que uma funcionária entregou a joia e tirou foto com a atriz que ficou de fazer o depósito. Mas aí apareceu um rapaz dizendo que foi ele que encontrou o anel de diamantes no lixo e entregou pra chefe dele, para o superior dele. O funcionário do hotel, onde aconteceu a festa, falou que além de não receber a recompensa, ainda foi demitido. Isso mesmo! A irmã do rapaz contou a versão dele nas redes sociais, que é esse print que vocês estão vendo aí, que tá passando, né? Pois é, e disse que estava com muita dó dele. A Marina Rui Barbosa falou que só teve contato com a moça e que não sabe nada sobre esse rapaz, dessa mensagem que a gente tá vendo aí na tela, viu? Agora, por nota, o hotel declarou que a equipe de limpeza do evento era terceirizada e que não permite nenhum pagamento compensatório. O hotel também declarou que o valor da recompensa será doado para uma instituição beneficente. E foi assim que eles resolveram essa história. Olha, muito complicado, né? Porque o cara que achou entregou para a chefe dele, do hotel. E foi ela? Ela que entregou para a Marina. E aí ficou tudo resolvido assim nessa forma. E a chefe não vai ficar com dinheiro? Não, vai para essa instituição beneficente. A Marina Rui Barbosa podia então procurar ele, né? Pois é, é isso que o pessoal tá falando nas redes sociais. Será? Depois dessa história aqui que a irmã dele compartilhou. Desabafo dela na rede social. Agora botar o anel por cima da luva é moda, é? Isso não dá certo não, viu? É moda, é? Aqui o anel. Aqui o anel, ó. Dá para ver o anel? Bota a granão para quem está em casa. É uma joia, muito cara, meu amigo. Ê, Laia, vou te contar, hein? E dizem que não era dela não, tá? Era emprestada. Xiii, meu Deus do céu. Xiii. Olha aí, olha aí. Tá caro, tá caro. Aí é complicado.